Gurizado o negócio é o seguinte, a minha proposta neste vídeo é apresentar para todos vocês André Mazucco, o nome mais próximo de ser anunciado pelo Internacional como novo diretor executivo do Departamento de Futebol Colorado. Ele tem alguns bons trabalhos, sólidos, longos em clubes e outros trabalhos contestados, passagens mais breves que acabaram não dando certo. Quem é André Mazucco? O nome que o Internacional se aproxima de anunciar neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo ZAPAY, o aplicativo que te permite identificar e resolver todos os débitos do teu veículo. O caminho? Baixá-lo gratuitamente no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Você sabe que aqui embaixo do meu vídeo tem uma série de comentários, opiniões, contestando as minhas ideias, outros concordando. O importante é que lá em cima, no primeiro comentário, eu já coloquei um link. Você clica ali e baixa gratuitamente, é grátis mesmo o aplicativo da ZAPAY. E aí através da placa do teu veículo e vale para carro, vale para moto e vale também para caminhão, vai identificar os débitos, licenciamento, IPVA, se tem alguma multa. Pode resolver tudo isso em até 10 vezes via o teu cartão de crédito. E aí tem que utilizar o cupom MENEGUETE20 para poder pagar nestas 10 vezes e ainda ter um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Outra questão importante do aplicativo da ZAPAY, ele pode te notificar se receber alguma multa, para que tu não perca prazo de recurso ou até possa fazer a quitação sem nenhum juros. Bora resolver a documentação do teu veículo via o gratuito aplicativo da ZAPAY. O link para baixá-lo aqui, no primeiro comentário. Vai ali embaixo do primeiro comentário, clica e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPAY. Em nome de ZAPAY, eu roda a vinheta e a seguir, quem é André Mazzucco? O nome mais próximo de ser anunciado como executivo de futebol do Inter. Pelo menos enquanto eu gravo este vídeo, o nome de André Mazzucco ainda não foi oficializado pelo Internacional. Ele já conversou com o presidente Alessandro Barcelos, com o conselho de gestão do clube e hoje é o nome mais próximo. Paranaense, de 45 anos, começou a sua trajetória no futebol no Curitiba, onde atuou entre 2009 e 2015. Depois foi para o Paysandu, de 17 a 18. E aí eu vou me reportar aos trabalhos mais recentes, a partir de 2019. Quando ele desembarca como executivo do Vasco, em junho de 2019. E lá fica até o final do ano de 2020, dezembro de 2020. Sai, porque o Vasco vivia um momento conturbado. E vocês lembram do Campeonato Brasileiro de 2020? O ano da pandemia? Na verdade, o campeonato terminou no final de fevereiro de 2021. Foi aquele campeonato que o Inter disputou ponto a ponto e acabou perdendo para o Flamengo na última rodada. Terminou em 2021. Pois, a exemplo do Internacional, o Vasco também teve uma troca de presidência. E o Mazzucco deixou o Vasco da gama. No finalzinho, em 29 de dezembro de 2020, o Vasco disputava a possibilidade de permanecer na primeira divisão. Estava ameaçado pelo rebaixamento, acabou rebaixado, terminou na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. No ano anterior, havia terminado na 12ª colocação. E o novo presidente vascaíno, o eleito Jorge Salgado, decidiu pela mudança no departamento de futebol, mudança no treinador, para tentar salvar o Vasco do rebaixamento, o que não foi alcançado. O trabalho de Mazzucco no Vasco tem alguns elogios, especialmente pela descoberta de dois jogadores. Benítez, aquele mesmo que passou pelo Grêmio e não deu certo, e principalmente Germain Cano. Foi de Mazzucco a contratação de Cano, que hoje está no Fluminense para o futebol brasileiro. Ele sai do Vasco e vai para o Cruzeiro. Em 2021, pegou um ano turbulento, de um ambiente pesado, carregado, hostil, e ficou menos de seis meses no Cruzeiro, de janeiro a maio de 2021. Entrou em rota de colisão com a comissão técnica, com o Felipe Conceição, não teve apoio também da direção. No Cruzeiro, também enfrentou um problema que já tinha passado pelo Vasco da Gama, do atraso de salários, ficou apenas seis meses, recebeu uma proposta do Santos e, por decisão dele, Mazzucco, acabou se transferindo para o clube da Vila Belmiro, onde ficou em 2021, de maio a outubro. O Santos também viveu um momento difícil no Campeonato Brasileiro, de ameaça, e em outubro ele foi guilhotinado. O Santos acabou terminando o Campeonato Brasileiro em 2021, na décima colocação. Foi o ano, por exemplo, em que o Grêmio acabou rebaixado. Depois ele vai para o Botafogo. Ele chega no Botafogo em 2022, no ano também da chegada da SAF, de John Textor. Ele foi o primeiro executivo da SAF no Botafogo. E talvez este seja o seu melhor trabalho. E aí o Mazzucco surge com muita força, dois anos, ele saiu em março agora de 2024, portanto fez parte daquela campanha que montou o time do Botafogo, que no ano passado disputou o título, nas rodadas finais acabou perdendo o gás, mas levou o Botafogo, por exemplo, à Taça Libertadores da América. E o seu trabalho no Rio de Janeiro é muito elogiado. Quando ele sai agora, em março de 2024, o John Textor, o dono da SAF do Botafogo, elabora um documento, redige um documento público, elogiando, agradecendo a passagem de André Mazzucco, justamente neste momento de chegada na SAF. Creio que o trabalho no Botafogo foi o melhor na trajetória de André Mazzucco como executivo de futebol. E aí ele vai para o Atlético Paranaense, em 2024. Chega em março, fica um pouquinho mais de quatro meses, sai em 29 de julho. O Atlético Paranaense, embora tenha conquistado o título estadual, isso para o Atlético não é muita novidade. O Atlético Paranaense vive um momento muito acima do ponto de vista de orçamento, de investimento e de tamanho que os demais adversários no estado do Paraná. Mas a direção do Clube Paranaense optou por uma completa reformulação. Junto com ele saíram quase dez profissionais, entre integrantes da comissão técnica, entre jogadores, entre dirigentes. O Mazzucco lá, por exemplo, quando ele passou pelo Atlético, ele encarou a chegada e saída de Cuca como treinador. Não foi uma passagem tranquila de Cuca no Atlético Paranaense. E ele então está desempregado desde o final do mês de julho. Eu escutei elogios sobre o trabalho de André Mazzucco. Elogios, inclusive, de alguns profissionais que passaram recentemente pelo Internacional. O que eu li muito sobre todas essas passagens, especialmente por Cruzeiro, Santos, Botafogo e Atlético Paranaense, é que ele tem um bom trabalho de scout, de olheiro, de descobrir jogadores, especialmente no mercado sul-americano. É a sua especialidade, aí eu cito novamente, especialmente o Germancano. O Benítez também que teve um momento interessante no Vasco da Gama, que sabe trabalhar com dificuldades, por isso acabou passando por clubes como Vasco e Cruzeiro em momentos turbulentos. Mas que não é um mágico, não é alguém que chega com o cartaz para chegar e resolver todos os problemas. É alguém que tenta fazer um trabalho de longo prazo, embora nem sempre tenha alcançado. No Cruzeiro e no Atlético Paranaense, por exemplo, ele não conseguiu ter um trabalho sólido, mais longínquo, acabou tendo passagens breves. Este André Mazzucco, o nome mais próximo para ser o executivo de futebol do Internacional. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este meu vídeo é em nome do aplicativo Zappay, o aplicativo gratuito que te permite resolver os débitos do teu veículo. É grátis mesmo e todos vocês podem baixá-lo aqui no primeiro comentário, aqui tem os comentários aqui embaixo, o primeiro comentário no alto tem um link, tu clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay e através do cupom promocional MENEGET20 podes resolver qualquer débito do teu veículo em até 10 vezes e ainda ganha 20% de abatimento nas taxas do cartão de crédito. Zappay, link aqui embaixo no primeiro comentário, o cupom promocional é MENEGET20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.